Olá pessoal, cá estamos nós, domingo à noite Eu acabei de treinar Sobre os escassos correndo Ainda estou com 123 O peso continua o mesmo Então não é isso Que está me fazendo ofegar São só as pentas séries que me matam De vez em quando Bom, como vocês podem ver Tem um aqui Recém aberto Um outro vazio Não é? E vieram me perguntar Hoje várias perguntas sobre L-carnitina Se eu achava que L-carnitina Era realmente Uma coisa imprescindível E eu quero deixar A coisa bem clara aqui é o seguinte Na época do Arnold Não existia creatina E o Arnold Vocês viram o pessoal Todo daquela época, não existia creatina Então eu acredito Que à medida que a ciência vai avançando Existem certas coisas Que realmente valem a pena Porque você Para ter a concentração de L-carnitina Que nós temos Por exemplo Em 4, 5 gramas por dia Você teria que Ingerir muitos alimentos Uma quantidade Que não ficaria viável Então sim Existem algumas coisas Que eu acredito Que são necessário Necessário Você suplementar Adicionalmente Eu uso em forma de Nutracêuticos Eu não uso suplementos Normais Porque eu associo Os ingredientes A outros ingredientes Que maximizam Esse resultado Então para responder a pergunta Na minha opinião Sim Na minha opinião É muito importante Você não vai crescer Sem ela De forma alguma Você vai crescer Da mesma forma Você pode atingir O mesmo nível Do pessoal Daquela época Ou mais Mas não existe Uma limitação Para isso Não é L-carnitina Ou creatina Que vai dizer isso No entanto Nós sabemos Que L-carnitina E creatina São coisas Que realmente fazem Um grande efeito Seria interessante Ver se naquela época Tivesse Canitina E creatina Como é que os caras Ficariam Nós sabemos Obviamente Que existem Vários benefícios Ciência prova isso E Eu postei Um vídeo Sobre O cinto Que eu uso Para treinar Eu uso Meu cinto E tudo Que eu faço Menos Treinamento De lombar E de abdômen Óbvio Que eu tenho Que fortalecer Os dois E A estrutura Eu uso O cinto Para manter A estrutura Do exercício Para ele manter Perfeitamente Alinhado No exercício Independente Da carga Muitas pessoas Vieram perguntar Criticar Outros vieram Dizer que não Deve usar O negócio é o seguinte A minha opinião É essa Fundamentada Em tudo Que eu já vi Nos anos Que eu já treino Todos os problemas Que já Se criaram Por não usar O cinto E Essa é a minha opinião E ela não vai mudar Não vai mudar Porque eu vejo Todos os olímpicos Usando cinto Usaram cinto Eu postei Eu postei Inclusive Uma foto Do Ronnie Coleman De cinto E aí O rapazinho Lá Veio dizer Mas esse senhor Teve problema No quadril Obviamente Ele não teve problema No quadril Por causa Do cinto Então Essa mentalidade De ignorante Para mim É ignorância Na realidade Tem que deixar rolar E ver o que vai acontecer Lá na frente Colocar uns anos de treino Algumas décadas De treino Debaixo Da experiência Desse rapaz E ver aí O que acontece Na minha opinião Pessoal Você deve usar O cinto Sim É o que eu uso Consulte profissional Na sua área Mas o próprio Professor Ricardo Que é o diretor Nacional do nosso time Recomenda o uso De cinto O tempo todo E eu Pela experiência Que tenho E tudo que tenho visto Uso cinto sim Não para fazer Abdômen E lombar Diretamente Mas para todo o resto Lombar eu digo Tipo de hiperextensões O abdômen Quando é terra Alguma coisa assim Com certeza Então essa É a minha opinião Sobre o cinto A minha opinião Sobre a L-carnitina O leite Obviamente Eu já postei um vídeo Anteriormente Do que falar Para o pessoal Que vem dizer alguma coisa Sobre o leite Consulte esse vídeo Tubers e faces O index de vídeos Que tem todos os vídeos Por que é importante Que você consulte ele É importante Que você consulte ele Porque quando você vai lá Tem os tópicos E no tópico Quando você abre o post Nesse post Tem várias Várias postagens E vários vídeos E cada um daqueles vídeos No post deles No corpo do post deles Tem os estudos referentes Ao que eu digo Então tem muito material Para você estudar Então antes que você Venha me perguntar Alguma coisa Vai no index de vídeos Todos os vídeos que eu posto Tem o index O link lá Vai lá Estuda Depois se ficar Depois se ficar Alguma dúvida Venha me perguntar Não venha me perguntar Primeiro Porque eu simplesmente Não tenho tempo Eu acho até injusto Você vir me perguntar Sem consultar lá Tipo um chip chá Ou seja É meio Ah vou perguntar para ele Que é mais fácil Do que eu ir lá estudar Entendeu Se você é sério Sobre o seu projeto Se você é sério Naquilo que você faz Você vai gastar um tempo Para aprender Sobre as coisas Que você pode usar No seu projeto Porque ninguém pode fazer Isso por você Se você quer que alguém Faça isso por você Eu acredito que você Está no esporte No esporte errado Essa é a minha opinião Pessoal Ok Bom galera É isso aí Espero que esteja tudo bem Com vocês Eu estou absolutamente Ensopado Porque eu treinei Eu vou tomar um banho Vou consumir esse litro de leite Aqui enquanto eu faço isso E depois Jogar calorias para dentro Porque é Nutrição anabólica Treino anabólico E descanso anabólico Que vão fazer você crescer E lembrando Conversando com o Jason A gente até teve uma risada Sobre isso Que o treino Ele se torna catabólico Porque ele quebra As suas fibras E o seu corpo Fica catabólico Naquele momento Só que esse catabolismo É o catabolismo Que você gera Para que ele se torne anabólico Então é um treino Anabólico também Beleza? Então já já a gente volta Com mais informações Be right back Don't go away Estamos aqui só para você Não vai embora Peace Peace Tchau.